Bom dia, gastosa. Bom dia, Zayni. Bom dia. Ela cuida de mim, gente. Ela fez um poququinha. Tô dando risada do vídeo, cara. A gente tá rindo da minha cara do vídeo que eu postei no TikTok. Ela gosta, quase eu quebro a casa. Se eu quebrasse a casa, aí ela ia vir, ó. Lorena, quebra umas coisas. Ai, Lorena. Estou eu aqui na Loha Shoes. Vim mostrar pra vocês todas as novidades. Estamos aí com o verão chegando, estamos aí com o Natal chegando, o Réveillon chegando. E vocês têm que ficar maravilhosos. Eu já tô passando aqui pra pegar as minhas coisinhas novas, porque eu amo. Gente, olha que linda essa sandália. Olha que linda essa sandália. Temos essa, essa que eu tô em love também. Tem umas mais baixinhas. Temos várias rasteirinhas lindas. Essa aqui que amarra na perna, gente, fica muito linda também. Muito linda. E essas cores também, ó, gente. Ó que lindas essas cores. Essa que eu mostrei pra vocês. E essas outras cores. Bolsas lindas de praia. Acho que a que eu peguei aqui semana passada já acabou. Mas tem outros modelos lindíssimos também, gente. Seguimos com essas rasteirinhas que a gente ama. Eu já tenho um monte de cada cor também. E meu xodó, gente. Meu xodó. Essa é a sandália. Tô louca pra poder usar já também. Ela é linda e super confortável. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O Implanon, hoje, eu já tenho o Implanon há três anos e quase quatro anos. O Implanon é um método anticonceptivo, é isso? É, é um anticoncepcional, que é em forma de implante, que dura três anos. E o meu já tinha vencido, era pra eu ter tirado em março, só que por conta da pandemia, eu não tirei, porque minha médica era de São Paulo, né, minha ginecologista. E agora, como a minha gineco aqui de Salvador, maravilhosa, ela tira e coloca Implanon também, tá, gente? Foi um dos melhores métodos que eu já utilizei, não me deu acne, nada, foi perfeito. E é extremamente seguro, viu? É mais seguro do que a ligadura tubar, a gente bota, não tem nenhuma contraindicação. Enfim, minha gente, ele é um método seguro, tá? Eu realmente me dei muito bem com ele, ele dura três anos. E como eu tinha vencido, vim tirar agora, quase caiu duro, porque eu sou frouxa. Entendeu? Ela tava rindo da minha cara, bastante. Imagine! Pra colocar, ela nem lembra, porque já tem três anos, né? Mas, pra tirar, mas foi tranquilo, não deu nada, né, Ló? Não, não desmaiei, tá ótimo. Arrasou, arrasou, arrasou. Que linda que ficou, tava louca pra fazer essa unha, assim. Eu tô aqui com a Renan na sobrancelha, pra ver se tá escuro, assim. Elas tão discutindo minhas respostas no WhatsApp. Prática! Vá, falei. Prática. A pior é, você manda um texto pra Lorena, te amo, te amo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela vai, tutu, manda um coraçãozinho. Ela nem digita o coração, ela curte. E você, amiga, como é que foi? Ela requintou pizza esses dias, né? Aí eu porra, requintar pizza é foda. Amiga, vou mandar pro amigo meu, mandar pizza pra vocês, tal, 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 pizza artesaná. Ela, quer. Aí eu vou marcar com Camila, a Físio. Vim lá, você pode, sexta-feira, nove horas, aí eu volto, posso? Aí ela, ok. Sou prática, gente. Isso é pros meus fãs que eu deixo no vácuo, gente. Até minhas amigas, às vezes, eu deixo no vácuo, entendeu? Mas eu tô lendo todo mundo, entendeu? Pizza Linha, hoje, patrocinando a noite das meninas. Olha, minha gente, olha, minha gente. Paulinha, gratidão, viu, gente? Eu amo essa pizza. Essa aqui é vegana, essas aqui já tem queijo normal, 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 normal. Mas essa aqui é maravilhosa. Tá bonita, viu? Noite das meninas. Regada muita pizza. Dona Lori. Cami. Ela tá falando igual que eu amo. E a mim. Tô te imitando, amiga. Fico rindo do meu próprio vídeo, pô. Esse vídeo é dançando, véi. Esse vídeo é da batida, pô. Rapaz, véi. A gente terminou de gravar esse vídeo. A gente terminou de gravar esse vídeo. E isso aqui que tava gravando já tava no chão. Eu já tava com crise de riso. Rapaz, véi. E as coisas que eu faço assim, eu... E aí